Música Oi gente, aqui é a Kevin, muito bem-vindo a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio do nosso quadro dentro dos minigames Chamado Segredos de Escola galera, exatamente E hoje eu vim trazer pra vocês o Gian Oi pessoal, tudo certo? O Gian aqui Sim galera, e bom, pra quem não sabe, o Segredos de Escola Todo dia aqui no canal, às 16 horas, sai um minigame Ou sai um minigame de Lucky Block, minigame de servidor Qualquer tipo, esse tipo de vídeo, sabe? De minigames em si E dentro dos minigames eu decidi criar um quadro chamado Segredos de Escola Então antes da gente ir pro minigame, todas as vezes alguém O nosso participante, no caso hoje, que é o Gian, vai contar um segredo que já aconteceu na escola dele, beleza? Então Gian, conte-me o seu segredo, já pensou em um? Eu já, eu tenho em mente, tem que ser agora? Agora, na, agora Ah não Tá bom galera, lá vai o meu segredo Bom, é, tava um dia de escola, né? Daí todo mundo tava bem zoeiro, né? Bem assim, as itens engraçado, tá ligado? Daí que a gente fez? A gente fazia um grupinho Onde a gente pegava cada guri e jogava no lixo Como assim, véi? Você tacava a pessoa no lixo? Sim, a gente pegava, uns pegava pela perna, outros Oh, mas, relaxa, tipo Antes de alguém vir, chegar e falar É bullying, é L Relaxa galera, que todo mundo era amigo, tá? Tá Todo mundo lá era amigo Todo mundo ia fazer as vezes Não, não, imagina a cena Pegando assim a pessoa pelo braço, pela perna e tacando aí no lixo Aquele dia os professores estavam todos doidão Não tinha nenhum professor na sala Nossa, mano Aí tu já imagina, né? Enfim, daí a gente foi prendendo A gente jogou dois, né? Daí chegou a hora de um amigo meu aí, né? Deu um amiguinho, era um pouco mais sortinho, né? Ah, gordinho É, então Daí tu já pensa, né? Quanto que botou ele no lixo, né? Ele instalou O cara não conseguiu sair mais do lixo Depois ele pegou o tênis e jogou na cara do outro E essa é a história Nossa Tadinho do gordinho O outro era um baixinho também, eu me lembro Meu Deus, mano Olha essa história do gordinho Cara, vida louca é... É vida louca Caraca, galera Então beleza, né? Gio contando suas histórias Meu, eu já tô num lugar tão avançado do parkour Que eu tô com... Não quero voltar pro mim Ô, Bibi, olha aqui onde eu tô Tão bom que eu sou Aqui pra cima, olha só ali Opa, peraí Deu Ah, mano, você pode... Ah, Gio Chora pra mim Gio tá de youtuber aqui no Hypixel E eu não, galera Eu tô tentando entrar em contato com o Hypixel Só que eles me odeiam Eles só gostam de pessoas bolegais Tá, galera Então o minigame de hoje é o Build Battle, tá bom? Muitos de vocês pediram Apesar de ser um minigame velho Mas se você quiser que eu traga algum minigame aí Deixa nos comentários que vai ser os próximos, tá bom? Então é isso aí Vamos pra uma partida Mas nós já voltamos Beleza, galera Entramos aqui em uma partida Caraca, é cobra o tema Sabe que lembrou conga, la conga Meu Deus O quê? Tu nunca viu? Ah, eu te fui errar Ó, legal Calma Mano, eu não faço ideia de como fazer uma cobra, velho Eu faço, Bibi Sabe por quê? Eu sou o criador de cobras Eu achei que você ia falar O quê que tu... Eu achei que você ia falar Eu sei como faz Sabe por quê? Porque eu tenho uma Meu Deus, Bibi Não, não Eu sou... Eu não sei o que tu pensa de mim Caraca Desculpa Eu tô decepcionado contigo Desculpa, desculpa Não Tá bom É que moleque sempre tem que falar isso, né velho? É, mas a diferença, né É que eu sou G.A.L Meu nome é G.A.L Tá, para aí Mano, ferrou A minha cobra tá meio demêntica Chora pra cobra Chora pra cobra que a minha... Nossa, a minha tá tão bonita que... Que eu posso dar o nome dela de Bibi, cara Ô, louco, mano Ô, louco, chama de cobra Chamou de... Nossa Chama de jararaca Jararaca que os caras apelidam Sei lá, mano Ah, meu treta Não entendo essas coisas Chora pra cobra Chora pra cobra, né G.A.L Nossa, a minha cobra Ela é tipo uma espécie albina, tá ligado Nossa, albina Ela é uma espécie rara, assim Que vem da Tasmânia, tá ligado? Da Tasmânia? Aham Boa E a tua, como é que tá? Mano, a minha cobra Não sei o que que ela é Realmente Aquele cocô? Aquele cocô Chora pro cocô, então Mano, eu não sei construir, galera Juro Cara, na moral Eu tô me surpreendendo Eu acho que eu sou o Bill Gates Bill Gates? O Bill Gates Só pra você ter uma ideia Tem tudo a ver, G.A.L Chora Nossa, eu vou parar de falar chora É muito chato falar chora Tá, calma É... Eu não sei o que que vai sair dessa cobra Só sei que eu tô tentando fazer o meu máximo Ela vai tentar fazer uma cobra Vai sair um leão, quer ver? Não, não Não leu, não Mano, cobra tem... Tem problema com o leão? Não, cobra tem rabo, velho Eu acho que a cobra, Vivi Eu acho que a cobra é um próprio rabo, tá ligado? É, é o meu rabão Calma, deixa eu colocar umas coisas assim, ó Deixa eu colocar aqui Só pra tu ter ideia Minha cobra é tão boa, cara Que se o Guinness Book viesse ela Diria que é a melhor cobra do mundo Sério? Não Já foi melhor, hein? Chora Já foi melhor, hein, GL Vivi, eu sou melhor Não, mentira, só não Que isso, eu não gosto de... Tem uma musiquinha tocando aí, tá tocando? Não, eu não tô ouvindo nada, velho É a música do Hypixel, só pode Deve ser, deve ser Eu tô com o meu som desativado Ah, pode crer aqui Eu não, eu esqueci Aqui... Mano, aqui era pra ser a cabeça da cobra Só como que eu vou fazer a cabeça de uma cobra? Em alguns segundos Assim, tu pensa em fazer uma cabeça Daí tu faz uma cabeça Entendeu? Boa, Jean Hell yeah Olha, eu acho que... Eu não preciso mais fazer a minha cobra Minha cobra que ela já tá perfeita Ah, é? Aham Mano, eu não sei o que eu tô fazendo, juro Eu não sei nem se cobra tem olho Ô, Vivi, não decepciona, hein Tem, elas têm olho Mano... Eu queria te mandar uma print da minha cobra agora Mas não tá dando Isso ficou muito zoado, velho Muito zoado Eu acho que eu vou parar de falar da minha também Que ela não tá muito... Ela não tá aquela coisa, sabe? Aham Pera, que ela tem um câncer no nariz dela Deu, resolvi o câncer dela Aí... Já sou cirurgião Já pode me contratar se quiser Mano Jean, cirurgião de cobras Chora, minha cabrinha Eu sou... Se tu não sabe, lá mata a tanga O pessoal me chama de... O senhor da jararaca Meu Deus É, ué Nossa, tá muito beautiful Na moral, cara Minha cobra só não é mais bonita Porque... Deus não permite Calma Deixa eu ver Tá muito feio Tá muito feio Tá muito feio a cobra Mas... É a vida, né, cara? Quando a pessoa não nasceu pra ser um construtor Exatamente Tá, não, não, não Vou ser honesto contigo Não tá aquela coisa, sabe? É Mas tá melhor que o da Bibi Isso eu posso ter certeza, cara Ah, não Ah, não, Jean Ah A minha tá muito ruim, velho Esse é o problema Tá horrível a minha cobra Pelo menos eu consegui terminar ela A minha tá... Tá beautiful, até Eu também terminei a minha Bem de boa Só que ela tem uma cabecinha um pouco grande Tipo um cabecinha de guidão, sabe? Cabecinha de guidão Estamos aqui com o segredo grafista Cabecinha de guidão Hora de rir agora Calma Nossa, que tranquilo É um pé de cabra verde Ficou muito ruim Ah Tem uma coisa ali Ah, não É a língua dela Opa Que isso? Cadê a cobra? Ah, mano O meu tá muito mais legal que isso daqui Deve tá Ah, ela tá ali Nossa, é essa aqui É a anaconda de 20 metros Ah, mano A minha tá muito mais legal, na moral Eu acho que eu vou ganhar Se as co... Essa cobra aqui Que bizarra Mas aqui ficou melhorzinha que a outra Vou dar um poop, vai Nossa, poop Deixa eu ver o que tá escrito na frente Snake O que é isso aqui? Isso aqui já ficou mais legal Vou dar um good Nice Vou falar nice porque eu sou legal Nice Ó, esse aqui ficou top Esse daqui ficou top Ah, não Ô, Bibi Só porque eu sou teu amigo Tu sabe que eu gosto de ti, né Legendary Legendary Eu mereço, mano Olha a minha cobra Ah, a cobra do Geo ficou muito da hora, mano Tá da hora a minha cobra? Ficou Só que eu vou dar um... Não, tu deu Legendary Tu não me deu Legendary Caraca, mano Se o Geo... Ah, mano Mentira que o Geo vai ganhar Tu não deu Legendary no meu Eu não ganhei no Legendary Caraca Ah, eu tô muito bravo contigo agora Essa aqui ficou feia Mas ficou legalzinha Então eu vou dar um... Você não é uma cobra Tem duas cabeças? Caraca Nossa, tô muito ruim daqui A língua é maior que o corpo, tá ligado? Tá ligado? Aquelas réguas Réguas É aquelas réguas Aquelas réguas assim, tipo, 90 graus Isso aqui me lembrou uma melancia Não sei porquê Melancia? É, ué O que tem a ver com melancia, mano? Nossa, que bonita Vou ter que botar Pupi Senão eu vou perder Ah, essa aqui ficou... Ficou um pouquinho mais melhor que a tua Eu vou te falar a real Ok, ficou melhor que a minha Essa aqui... Nossa, essa cara aqui dessa aqui Que estragou ela Vou botar Super Pupi Essa aqui ficou fofinha, Geo Não, Vivi A minha ficou fofinha Caraca Esse aqui é Pixel Asus É Gug 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 Deixa eu ver Kais tem carmão paras Olha a cara dela Essa aqui é aquelas da Índia Aquela cobra da Índia Uou O Jean ganhou Eu em segundo Meu Deus Parabéns Jean Sua cobra realmente foi muito legal, cara A minha cobra é bonita, né? Porém, a minha foi mais legal ainda Tu tá ligado? Tu ficou insegundo Porque eu te dei Legendary, né filha? Você me deu Ah não, não deu não Te dei Legendary Não deu não, Jean Para de mentir, Jean Eu te dei Legendary, filha Jean, para de mentir Baby, olhe pros meus olhos E fale Eu te dei Legendary Não, Jean, para É sério É sério Eu te dei Legendary Pela amizade Ah, mano Meu Deus Esse Jean é muito lixo Lixo Beleza Nunca mais Tô brincando I'm just kidding I'm just kidding, Jean Não Brincar o caramba Tá real Caraca, galera O Jean Tá no choro Só no choro É? No choro? Quem ficou em primeiro mesmo? Eu acabei de comer açaí, velho Oi? É que eu comi açaí Aí eu achei que minha língua tava preta Mas não, tá de boa Cabecinha de guidão Farra Quio Remove Amigo Baby Ah não, Jean Pô, cara Você tá me derrindo Desse das amizades? Que amizade nunca tivemos Tá bom, Jean Tá bom Tá Eu sei Nossa relação é muito mais que uma amizade, né, Jean? Ah, deve ser Então, galera Ela não acredita que fez isso I'm just kidding Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram Se você gostou Deixa o like, favorita Inscreva-se no canal, que é muito importante Inscreva-se no canal do Jean Que vai estar na descrição, beleza? E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou!